Música 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 Grande Luciano, hein? Um pedágio de noite, flashback especial Aqui no Alto Posto Ipiranga Central Park Lembrando pra você que ainda dá tempo de você comprar o seu ingresso Pro dia 5 de março Lá no Espaço Pimenta Com Marcos Freitas, Robinson Braga Vaginão e o DJ André Silva da noite, flashback Grande Moisés é o Messias do Alto Posto Ipiranga Central Park Lembrando pra você, primeiro lote acabou Primeiro lote na Rede Ficholê acabou Agora você só encontra o segundo lote Primeiro lote você pode comprar aqui, tá? Com o André Silva E hoje é o seguinte, a promoção é o seguinte Abastecendo acima de 50 reais Você ganha um kit noite, flashback especial Lembrando que a noite flashback especial É uma festa onde você pode levar toda a família Fique à vontade E lembrando também Que colando o adesivo da noite flashback No seu carro Passando no pedágio na próxima vez Você ganha um brinque todo especial Noite flashback especial Ah, e tem mais, hein? Acessa aí www.toninhoaemoção.com Que a gente se vê à noite também, hein?